Rapaziada, já tá a noite já, mano, olha aí, e a gente terminou a brod, beleza? Terminamos agora a noite, agora mesmo, mano, linda, linda de verdade, na moral, esse ano foi a brod mais top que eu já fiz, na moral, mano, não é nem assim, não a personalização mais top que eu já fiz, mas a cor, mano, a cor, tu é louco, mano, ficou show de bola, na moral, e eu vou mostrar pra vocês aqui, mano, como foi que ela ficou, beleza, mano? Cara, ficou sensacional, mano, eu gostei muito, onde essa moto passar, mano, a galera vai achar bonita, não tem como, tá ligado? Onde essa moto passar, ela vai chamar a atenção, por conta das cores, mano, é muito diferente esse vermelho que a gente colocou, beleza? Então, se liga aí, a gente envelopou também, ó, as rodas, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, foi um trampo bem demorado, já faz o que, uns dois dias que a gente tá com ela aqui, na loja, é, eu falei, eu vou mostrar ela quase toda, beleza? Ela já tava envelopada, a gente já faz, já faz o que, eu acho que faz uns dois anos já que ela tá, que a gente envelopou ela, então a gente trocou os envelopamentos por esse que tá agora, a gente fez tudo, não foi? Tudo, hein, fez tudo, então é isso, então, sem ligação, como ficou a Brod 160, rapaziada, olha aí, rapaziada, essa é a Brod 160, personalizada, meu parceiro, cores inédita, olha esse vermelho cromo fosco, mano, olha esse vermelho cromo fosco, o mesmo vermelho da CB, mano, olha aí, a CB, o mesmo vermelho, rapaziada, olha isso, mano, ó, tá louco, mano, olha esse vermelho, velho, ó, mano, lindo, 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 lindo demais, na moral, vou tá postando foto dela lá no Instagram, rapaziada, então vai lá, deixa seu comentário e diz lá o que você achou, beleza? Mano, vamos lá, vou mostrar aqui o que foi que eu fiz, fizemos para-lama, beleza, mano, ó, para-lama em preto fosco, com detalhe aqui no meio, em vermelho, ok, olha aí, ficou show, vermelho cromo, a cara, rapaziada, sem emenda nenhuma, beleza? Deu um trabalhinho, mas não tem emenda nenhuma nessa cara dessa, dessa Brod 160, ó, foi possível fazer toda por completo, rapaziada, ó, toda, toda por completo, ok, ó, show de bola, acabamento todo dobrado para dentro, ok, não fiz acabamento rente, porque é cromo, então a gente tem que, né, mano, fazer para dentro, porque senão dá errado, beleza? Aqui, ó, olha isso aqui, mano, essa asinha, mano, olha isso aqui, tá louco, olha isso, velho, mano, show de bola, botamos aqui, ó, a arte da Brod Hally, beleza, mano, ficou muito louca, na moral, o tanque tá envelopado, como eu já mostrei a vocês, no vermelho brilhou, no vermelho não, no preto brilhoso, mano, mano, show de bola, com a combinação aqui, ó, dessa tampa lateral, que era vermelha, a gente botou o bat preto e jogamos a arte, né, que vem por cima, a continuação, show de bola, lembrando que essa moto é vermelha, rapaziada, essa moto é vermelha, ok? Então tá aí, as cores que predomina na Brod, são a cor das carenagens, beleza? Que é o vermelho, então, ó, vermelho, a cara tá vermelha, o paralama ali, continua o vermelho aqui atrás na rabeta, aqui na rabeta a gente não colocou nada, porque o cromo, pra fazer essas curvas, ia ficar complicado, então preferiu deixar assim, beleza? Eu acho que se colocasse um preto fosco ali, já, já ficaria melhor, mas ele disse que não, não precisa colocar ali, de boa, quem sabe numa próxima aí, colocar um preto fosco na rabeta, já deixa aqui tudo preto, agora pra ele colocar preto fosco ali, em alguma das outras partes aqui, ele vai ter colocado em vermelho, algum detalhe aqui em vermelho, nessa tampa daqui, beleza? Porque senão vai ficar muito preto e ela já tá pretona, né? Então, é isso, mas, mano, linda, 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 velho, show de bola, olha isso, tá maluco, aí veio aqui, ó, as rodas, beleza, ó, num preto fosco, envelopamos tudo, botamos o nome aí, ó, Honda, beleza? Nas duas, ó, a roda de trás lá, outro tá ali em cima, beleza? Então, mano, show de bola, colocamos uma faixinha aqui, ó, ok? Vai dar só aquela quebrada, vai ficar naquele jeito, e esse foi o naipe da Brois 160, rapaziada, linda demais, mano, eu gostei pra caramba, na moral, esse vermelho é lindo, olha aqui a CB, novamente, CB tá suja, CB tá suja, esses dias não tive como lavar ela, porque, mano, correria, olha aí, tá maluco, olha lá, outra CB lá atrás, é, o parceiro, essa CB aqui, a gente vai fazer um negócio nela, proteção transparente mesmo, né? Estão ligados? É isso, essa aqui é nova, 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 mano, show de bola, ó, manetezinho daquele jeito, tava pensando em colocar esse manete novo na minha, mas não sei, acho que eu vou colocar depois, hein? Bem legal, esse manete é bonito, eu tinha na minha Titan 160, tô pensando em colocar novamente na, na CB, ia ficar legal. E é isso, rapaziada, olha aí, Broisona, topada, topada, meu querido, é, tá louco? Então, ó, vou ficando por aqui, hein? Se gostou do vídeo, deixa seu like, rapaziada, comenta, beleza? A gente tá sempre aqui, fazendo de tudo pra postar vídeo pra vocês, trazer conteúdo e nos ajuda aí, beleza? A gente tá aí, mano, quase, quase batendo os cento e é cento e sessenta e cinco mil inscritos, quase lá, beleza, mano? Falta um pouquinho ainda, mas a gente vai chegar, ok? Tamo junto, rapaziada, é nóis! Fica ligado, ativa o sininho da notificação e até a próxima, hein? Fui! Tchau, 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 tchau! E bom, rapaziada, antes que eu me esqueça, né, que eu já me esquecendo, quero mandar um salve aqui pra uns manos, ó, é o Jonathan Alves Diniz, salve, meu parceiro, ele comentou aqui, ó, também tem aqui o Edmilson Barbosa 7, valeu, parceiro, tamo junto, quero mandar um salve aqui também pra, é, deixa eu ver aqui, Vinícius Freitas, tamo junto, meu parceiro, valeu aí pelo comentário de vocês, beleza? Aí um salve aqui também, ó, pá, Vibration Hotis, então valeu, salve aí pro mano, o Edu, é, traço X, é o Edu, tamo junto, viu? Obrigado pelo seu comentário, e aqui também o Vanderlei Silva, valeu, parceiro, aí o comentário aqui é do Vibration aqui, ó, foi o quê? É perceptível a evolução do Everton, valeu, parceiro, tamo junto, brigadão, muito bom, o Edu aqui disse aqui também, ó, valeu, tamo junto, é, ficou top, que marca é, é, adesivo vermelho, Everton, que você usa no tanque, mano, tá aí nos comentários, mandei pra ele aqui, beleza? E quem quiser ver, vai no comentário do mano aí, que eu disse lá, beleza, mano? Tamo junto, então é isso, rapaziada, vamos ver aqui se tem mais alguns comentários, né, foi poucos comentários aqui nesses vídeos, vamos ver aqui, esse aqui também, ó, os comentários, comentários, ó, Patrick, tá aqui, ó, Patrickzão, valeu, rapaziada, valeu pelo seu comentário, o Josivar, José Nildo, valeu, salve, José Nildo, ó, daí, artes, valeu, parceiro, Gilmar Silva, valeu também, um parceiro, salve pra você aí, e Isaac Envelopamento, tamo junto, hein, quanto custa pra você fazer esse trabalho na Pop? Mano, acho que é o que, cadê, deixa eu ver aqui, ah, foi a personalização da Pop, beleza? Mano, entre 90 e 100 reais, a gente faz uma faixinha daquela, beleza? Ficou top demais, valeu, e aí, bom, bom, o envelopamento líquido no baú, brother, é top, mano, boa ideia, o envelopamento líquido, pra botar em baú, você ainda mora em Carpina, Pernambuco? Se sim, me passa seu WhatsApp, preciso adesivar a minha urgente, tamo junto, parceiro, vou respondê-lo aqui, já, já, botar aqui, eu moro sim, botar aqui, botar aqui, chama, no, insta, aí, pronto, aí, já era, só postar aqui, vou mano aqui agora, e aí, rapaziada, eu tô aqui sempre vendo os comentários de vocês, beleza? E aí, é só isso mesmo, pra gente acompanhar o vídeo aqui, e mandar um salve pra galera, tamo junto, hein, valeu, hein, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!